Minha intenção é agradecer, eu só coloco os verdadeiros Até porque é um puro amor, mas jamais será por dinheiro Eu vim e apareci no que espero acontecer O meu vício é me expressar e eu tenho muito por fazer Reabasteço o sentimento e inspiração que brota Minha sina é abrir umas mentes e causar revolta Eu não brinco em trabalho, pois já deu minha cota E quando a esperança acaba, o meu instinto nota O que vocês querem ver, sangue O Croi é uma visão e não vai deixar uma gestante E o que vocês querem ver, sangue E aí Croi, gastou? Ei, 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 ei Ei, só pra começar, vendo que eu te espanco Você veio de caixa, então aqui você fecha com o banco É porque minha rima não é fraca Inspiração pra mim é só a terceira safra Não é fechar com o banco no improvisado Antes fechar com o meu banco, do que fechar com o Estado Não tem que você compreende, ataque no ouvido Por isso que eu te bato no rap que é raiz Mas você não entende nessa fita, você perde nesse bate Fechou com o banco da Suíça, perdeu, tomou um chocolate Começa por aí, mas você não aguenta, é infeliz Então troca seu país e viaja para Paris Meu mano, pode pá, só que se liga mano Aqui na rima, você não vai nem confrontar Não vai confrontar, é sem calor Banco é reserva, você não titular Aê, você quer fechar com o banco? Aqui não tem a prece, então é divisão Fechar com o BNDES Aê, tá vendo como a rima caminha Vendo que não fiz baile, você não manda nem palinha É tipo o Nordeste na improvisação Da Suíça, você não tomou chocolate, tomou no cunhão Aê, você quer fechar com o ataque Por isso que eu te bato no mano, você não tomou Falou, titular, titulação na levada Titulação é química, te matei pedaço é destilação fracionada Começa por aí Mas calma, seu cretino Desgraçado, seu sangue é o destino Suíça é branco, mas você rimando é grotesco Tenho função de MC, você é só função bradesco Aê, você virou o meu pã Porque você apanhou para o Scott e para o Rianto É o Rianto, você não gosta Verde de rima, barulho para quem gostou acima do Baiyoshi, Baiweb Scott, Joezinho Baiweb, Baiyoshi Scott, Joezinho Vai na mão, na moral B Baiyoshi, Baiweb Açaí Cobrei bala de açaí, tá ligado Não dá uma quebrada Joezinho, Scott Aê, veste aqui, tio Aê, veste aqui, aqui A Albânia Oi, Alvânia Ei Ei Isso eu não O Dano me chamou Albânia é um país, velho Mana Aê, Bên Silvânia Albânia é a última Vocês falam que é ali, mas eu sei que é suco, tang O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Vocês falam que é ali, mas eu sei que é suco, tang O que vocês querem ver? Sangue Sabe que Scott Cati se pancou, sabe meu mano falou de banco, sabe meu mano que agora a resposta no seu peito e você não bancou, sabe meu mano que aqui se carou, o flor agora que esmanjou, mano cê sabe que agora o nariz sabe culpar você só pancou. Não panquei não mano, em questão cê falou besteira, vendo que cê falou disso, a suíça é bandeira eu fecho com o médico, sem fronteira, só pra te explicar como que na verdade cê é um boçal, vendo que cê é ONG e é ONU, não é governamental. Só que eu faço o freestyle e você não entende meu mano que é cirurgia, mas você fecha com o fuga meu mano, sabe que o filho da classe faz a sua cirurgia, cê não entende meu mano, faço freestyle e a rima incendeia, não é questão de suíça, sou médico, você vai apanhar para a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, tá ligado vagabundo que eu te falo que nessa puta cê perde é um fato, falou que esbanjo, outro que esbanjo, o casu e cê perde jogando um 64, cê sabe nem eu tô aqui nessa batalha, cê tá falando merda porque não importa que cê é precário, porque 64 joga mais passado, vira pra atari, porque na minha frente tem dois otários. Tem três otários, cê sabe que agora no meu aliado, fecha com médico cubano, enquanto tem mais de trinta milhões de brasileiros, desempregado, chá do meu mano, te quebro, tá ligado, passa, requebro, no verbo, cê tá ligado meu mano, que agora cê não tem a verba, nem o verbo. Não, não fecho com uma cuba, na verdade eu venho te falar, isso daqui é guerra fria, cê fecha com a russa porque você é um bipolar. Aê! Sabe eu como não? Como na verdade cê não manda bem, faça o freestyle da hora, e com a minha rima eu vou mais além. Você vai escala 64, por isso eu te bato aqui nessa rinha, enquanto você escala 64, sou revolucionário no Ustra essa rinha, cê não entende meu mano fazendo o freestyle, cê sabe que eu desbanco, ou aí você vai pro banco, mostra o que 64 é ego no ângulo. Cê tem que saber, é tão bom o cuba que eles fugiram dentro de uma canoa. E deixa o tubarão mandar o beat da Barbie Girl na próxima batalha, ele mandou lá na conselheiro. E aí, eu vou te mostrar pra vocês, eu vi o vídeo. Scott Joezinho, Balemba Iosh, pra confirmar só, Scott Joezinho, Balemba Iosh, tá de mal, tá de mal, tá de mal, tá de mal. Tá suave? Tá fácil.